Esse daqui vai ser o sortudo que vai inaugurar o leopardo. Venha! O macaco? Eu ia fazer logo o rei gorila. Será que eu dou conta? Vou tentar rei gorila, Marcos. Ele subiu? Não! Ele subiu! Estamos de volta no Blocks Fruit. Vocês pediram e estou de volta no Blocks Fruit. Aprendendo a cada dia. Se vocês tiverem dicas de Blocks Fruit, escreve aí nos comentários agora. E se você quiser também que a gente continue com a série de Blocks Fruit, escreve nos comentários assim. Quero mais Blocks Fruit. Eita, alguém deu um choque aqui. Eita! Que isso? Eu perdi! O que foi essa explosão? Alguém me pegou. Que isso? Tem alguém dando soco de raio. Eu vou sair daqui, Marcos. Fui. Vou embora daqui. Nossa! Está soltando um meteoro. Sai daí, Marcos. Vai embora. Foge disso. Eita, eita. Tem um macaco aqui. Pera. Primeiro eu vou melhorar o meu status. Meu soco é level 45 e o Blocks Fruit só 4. É a única coisa que eu estou aumentando. Então eu vou aumentar dessa vez mais um soco e dois Blocks Fruit. Agora. Olha o que eu vou fazer com o macaco, hein? Vou colocar esse daqui. Vem bem devagar aqui, sem ele me ver. Boom! Eita. Boom! Ele foi para a Narnia. Tem outra ali. Tem outra ali. Pera aí. Vou colocar esse. Aí vem perto dele e... Boom! Eita. Ele voltou. Toma ali. Toma ali. Toma ali. Toma ali. Eu sou aloxeador. Yes! E agora vamos procurar... Ah, tem as missões aqui. Não tem? É, vem em missões. Eu vou lá na missão, mas tem que subir pela... Eu vou lá no meu mundo para fazer missões, ok? Ah, é? Você está em outro mundo, né? É, né? Ok, então eu vou aproveitar aqui e vou continuar... Boom! Ganhando um pouco mais de habilidade aqui. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Receba, receba, receba. Boom, 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 boom. Boa. Acho que eu vou pegar mais um só e vou para o Quest. Onde é o seu mundo, Marco? É meu mundo? Ele está perto ou não? Eu acho que ele está... Eu acho que não estou aí contra ele. Por favor, selecione a missão. Macaco, gorila, rei gorila ou esquece? Rei gorila eu acho que não dá certo ainda, né? Eu não tenho habilidade suficiente. Vou colocar gorila. Preciso de level 15, ok? Eu tenho level 21. Derrote 8 gorilas. Confirmar. Eu quero. É, os gorilas estão em outro mundo, mas eles estão perto. Mas eles não aparecem aqui? Eles estão em outro lugar. Qual é o mundo? É, eu acho que ele é... Naquela direção. Para lá? É. Ok, vamos procurar gorilas. Mas antes eu precisava de alguma... É aquela ali, ó? É essa que é. É essa a ilha? Mas cuidado com o rei e gorila, porque aquilo é o rei e gorila. Não, eu não quero o rei e gorila, eu quero só gorila. É, e os gorilas estão bem ali, mas cuidado para não bater no rei e gorila. O que é isso? É o quê? Não, esse rei e gorila eu não quero. Não quero. Não quero. Não olha para mim. Não olha para mim. Esse, né? É esse que eu quero. É esse. É esse. Então receba. Bum! Vai! Z! Eu apertei. Nossa, apertei. Clica! É o quê? Corre! Foge! Eu apertei errado. Ele está me seguindo. Ele está me seguindo. Sai daqui. Sai daqui. Ele sobe ou não? Mexe no baú. Acho que ele não sobe, né? Ele não sobe. Eu espero que não. Não, não sobe. Não mexe. E esse baú não dá para mexer? Aí, ó. Aham. Você ganhou 345. Vou voltar lá. Vou voltar lá. Estou preparado. O Z está em um lugar um pouco ruim aqui, né? É. Espera aí. Desce. E um teclado. Desça. Desça. Agora. Vou atrás dele de novo. Ah, já pegaram ele. Não quero mais. Vou para o outro lado. Tem que fugir dele porque ele vai... Você está onde, Marcos? No meu burro. Ele está acabando com todos os gorilas. Não está deixando nenhum para mim. É, porque ele é um pro e ele... Opa. Uepa. Agora sim, ó. Bum. Sai. Sai. Ah, ele não vai deixar a gorila para mim. Aí não tem graça. Vamos ver se eu consigo achar algum aqui. Aham. Tuma, tuma, tuma. Tuma, tuma. Tuma. E agora? Bum. Tuma, tuma, tuma. Yes. Conseguiu um. Faltam 7. Ele quer me bater. Ele quer me bater, Marcos. Ele quer me bater. Você está... Seu PVP está desativado. Ah, tá. E você está bem. Ok. Tuma, 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 tuma. Agora, ó, ó. Bum. Sai. Sai. Vem no meu mundo, Marcos. Você não consegue vir? Eu estou fazendo... Você tem que fazer suas missões. Eu preciso fazer minhas missões. E qual é a sua missão agora? Derrote 8 brutos. O que são brutos? Brutos é um negócio muito poderoso. Deixa eu ver. É, eu queria ir no seu... Crew. É um capivara. Capivara? Olha. Capivara, capivara. Olha. Capivara, Júnior. Capivara, Júnior. Quem criou esse grupo? É um time brancola. Eita, eita. Não, não, não. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Foge. Foge muito. Bum. Consegui agora eliminar quatro gorilas. Sai. Vamos lá. Bum. Cinco gorilas. Faltam três. Bum. Seis gorilas. Já consegui mais status aqui, ó. Vamos pegar mais block fruits, mais soco e mais block fruits. Agora sim. Eita, esse daqui. Bum. Ela tem outro, ó. Receba. Yes. Missão cumprida. Mais status. Vou distribuir de novo por soco. Vou chegar até 50. E agora só blocks fruit. Eu vou tentar agora. Dá pra eu ir pro seu mundo ou eu sou muito fraco ainda, Margo? Acho que você é muito fraco ainda. Hã? Acho que você é muito fraco ainda. Muito fraco, né? É. Eu sabia. Vem, 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 vem. Eu vou eliminar os dois juntos agora. Vem, 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 vem. Bum. Como que eu faço pra pegar outra habilidade que não seja a bomba? Gastar o seu Robux. Mas onde é a loja? É aqui? A loja? É. É aqui que eu acho? É. Deixa eu ver. Abrir. Uhum. Quer ganhar a fruta mais poderosa? Nossa. Esse soco, borracha. Ah, esse é o que eu tenho. Pai. Hã? Quer a fruta mais poderosa? Adivinha quantos Robux você precisa gastar? Quanto? 3 mil. Hum, nossa. Vale a pena. Qual vale a pena aqui? Não sei. Deixa eu ver, gravidade, massa elemental. Nossa. Esse daí é muito poderoso. É esse? É esse daí. 3 mil Robux? É, vale a pena. E o que faz essa habilidade? Você vai ver quando você comprar. Eu só sei que ele é muito poderoso. E o dragão é bom ou não? Dragão, ele é bom. Spirit. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. O leopardo. Será que vale a pena? Escreve aí nos comentários o que você acha. Pega ou não pega? Pega esse leopardo, tem que valer muito a pena, hein? 3 mil Robux é muita coisa. É, é muita. Se eu pegar essa, eu não preciso nunca mais pegar mais nenhuma, né? É. Já tô zerando. Tipo, zerei o game. É, porque é a fruta mais poderosa. Eu vou tentar. Vai, pessoal. Só me fala o que ela faz, Marcos, pra eu não me decepcionar. Eu nunca vi. Você nunca viu? Eu nunca vi a fruta, porque eu nunca teve 3 mil Robux na minha vida inteira. Ok. Como que eu faço pra pegar aqui? Ver. Pega? 3, 2, 1. Peguei. Pronto. Você ganhou o fruta mais poderoso do jogo. E eu vou dar uma de presente pra você, Marcos. Cadê você? Aqui, ó. Vou dar uma de presente pra você. Aí, tem que gastar mais 3 mil. Onde eu habilito agora? Ah, ela já tá aqui. Ela já tá aqui. Quero testar. Quero testar, vamos lá. Primeira vez em que eu vou soltar o leopardo. Então, aonde que eu pego as frutas aqui? Primeira vez que eu vou soltar o leopardo. Esse daqui vai ser o sortudo que vai inaugurar o leopardo. Venha! Oh! Olha quanta vida você fez! De novo, vem, vem. Vem, vem. Nossa! É, eu acho que agora vale a pena. Ai! Vai, vai, soco. Clica left click. Pera, pera. Tenta left click. Boom! Tenta... Faz left click. Agora. Level up. Dessa... Nossa, desse jeito eu vou subir muito rápido de nível. Vou pegar outra aqui. Então, como eu equipo minha fruta? 3, 2, 1... Ah, é aqui. E o legal é que ele vai pra muito longe. Então, ele te dá um tempo de raciocínio pra você fazer outras coisas. Olha ele ali, ó. Meu board! Ai, pegou. É muito bom. Olha ele voltando. Dá tempo de você dormir, esperar. É. Aí depois... Fing e revolver! Descer e boom! De novo. Olha lá, olha lá, ele voltando. Tô te esperando. Dá tempo de carregar tudo de novo. E quando ele chega, receba mais uma vez. Aí depois... Re-ceba. Acabou. Nossa, ele foi parar no meio da água agora. Que isso? De novo, ó. Re-... Bum. Cadê ele? Ah, tem dois? Ah, eu entendi essa fruta. Essa fruta, ele dá um soco nele de fogo. Aí depois ele para no lugar e depois a explosão acaba, olha. Ó, puxa. Aí, bum. Nossa. Status de novo. O que é esse mais cinco, Marcos? Significa mais cinco? Mais... É... Mais poder no seu soco. Soco. Nossa. Deixa eu ver. Um... Dois e três. Só soco. Vamos de novo aqui, ó. Pai. Esse aqui tá dormindo. Esse aqui tá dormindo. Pum. Pai. Oi. Esse fruto é tão poderoso. Você precisa ir em nível cinco nessa fruta pra ganhar o próximo poder. Nossa, eu gostei muito. Eita, ele tá me pegando aqui. Mas se você usa... Sai daqui, sai daqui. Mas se você usar ele pra sempre, ele vai ficar muito poderoso. Sai daqui, sai daqui. Nossa senhora. Agora, agora, ó. Agora que eu entendi. O nome... O nome desse poder se chama... É... Leopardo, né? Revolver de dedo. Hã? Aquele dois... Puxa aí depois de explosão. O nome disso é dedo de revolver. Yes! Olha isso. Puxa, explosão. Mas tira mais do que o leopardo? Impossível. Se você subir de nível nessa fruta, ele fica muito poderoso. Pum! Ah, eu peguei um truque agora aqui de ficar dando volta, ó, pra ele não me bater. Ah! Agora sim. Mais uma missão agora que eu tenho o leopardo. Eu vou fazer um desafio pra você. Faz o seu desafio, ou missão. Hã? O rei gorila? Não, eu faço macacos só usando o leopardo. Macacos? É. Eu ia fazer logo o rei gorila. Ah, pode ser. Se você quiser. Será que eu dou conta? Vou tentar rei gorila, Marcos. Você ganha dois minutos aí. A recompensa é maior. Onde eu acho o rei gorila? Lá naquele mesmo lugar? É, lá na outra ilha. Eita, onde eu entrei aqui? Ok. Ela traz, né, ó. Cadê a ilha? Ixi, perdi a ilha. Pum! Me ajuda a achar a ilha, Marcos. É lá, ela traz, né, ali, ó. É. Ok, tô chegando. Três. Um rei gorila. Preciso derrotar e acabou. Só um. Isso é fácil. É essa a ilha, certeza? Pera, e esse é a ilha de macaco? Eu acho que é essa do rei gorila, né? Cadê ele? Olha ele, olha ele, olha ele, ó. Olha ele ali agora. Vamos ver se ele vai conseguir resistir ao meu leopardo. Será que ele voa? Ele não voa. Espero que ele saia do lugar, pelo menos. Se não, eu vou perder. Vai. Uh! Oh! Uh! 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 Deu certo. Ai, ai, ai! Sai, sai, sai! Leopardo! Bum! Bum! Nossa, arrancou uma árvore. Ele tá vindo. Vai dar certo, Marcos. Essa tática vai dar muito certo, ó. 3, 2, 1, já. Bum! É isso, que é isso, que é isso? Sai! Bum! Sai! Ah! Não acredito. Tá aberta ainda a missão? Tá, né? Que isso? Subir de nível? Hã? Não entendi missão concluída. Você pegou o rei gorila. Não. Alguém derrotou ele pra mim. Ah, alguém te ajudou. Eu simplesmente ganhei 9 de status. Aí você consegue fazer muito upgrade no seu, no sua fruta. Esse Blocks Fruit, seu aumento é pra quê? Melhor habilidade do que mesmo? É, sua fruta, sua espada, seu combate. Ok, então eu vou aumentar pra 15 e mais soco. Nossa. Eu quero muita habilidade de soco, level 1000. Esse negócio é muito poderoso. Eu gostei da missão, eu vou pegar de novo a outra missão. De novo ele tá vindo aqui, sai. 3, 2, 1, já. 1, pá. Sai, 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 sai. Não, eu quero missão de novo. Eu não vou desistir. Eu quero pelo menos derrotar um rei gorila. Esse aqui é o quê? O que é isso? O que é isso? Eu só fui perguntar, pra que é isso? Vamos tentar a missão de novo do rei gorila. Confirmar, porque ganha muita experiência o rei gorila. Eu gostei por isso. Nossa, eu caí de novo aqui. Deixa eu ver, acho que era pra trás ou aqui. Não, acho que é aqui, ó. Deixa eu ver se agora eu acertei a ilha. Acho que é isso, a ilha tá aqui, ó. E aqui em cima é o quê? É isso que eu tô falando? Quem é esse? Ah, é a loja. Ok. Tudo bem. I'm not ready. Ah, eu tenho que chegar no nível 50, ele tá falando. A ilha tá ali, ó. Então o gorila deve tá ali me esperando. Vamos tentar de novo o rei gorila, só que dessa vez eu vou ficar longe dele. Um golpe ele me derrotou antes. Ó, esperar encher energia e a gente vai lá. Ok. Ah, quando eu chegar ali no nível 50 eu ganho chute espiral, é isso? Uhum. Cadê ele? Olha ele ali, olha ele ali. Olha ele ali, é agora. Venha. Venha. Receba. Yes. Pera aí, vai um lugar. Vem, vem. É, eu acho que vai na... Vai, sobe naquela... Naquela gravada. É sério, vai. Não, 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 não. Ele tá bravo, por isso que eu te falei. Mas por que eu não saio de perto dele? Eu fiquei preso, ó. Aí depois ele não vai pular, olha. Ah, por favor. Pronto, olha. Olha a dica. Entendi, entendi. Pronto. Mas por que eu fico preso perto dele? Porque ele tá fazendo esses socos. Sai. Yes. Ele não vai subir, né, Marco? Certeza. Sim, certeza. Certeza, né? Eu já fiz esse truque. Então, peraí. Receba. Não, eu tô preso de novo. Só cuidado com a sua vida. Mas por que fica preso? A próxima vez faz mais upgrade de defesa. Toma. Eu acertei mais uma. Pera, eu vou conseguir. Com muita calma. Atrás aqui, eu venho por aqui. Ele põe esse zoom. Yes. Ele volta muito rápido. Quando eu jogo, ele já volta. Eu vou conseguir, Marcos. Ele já tá amarelo. Eu vou conseguir. Ah, eu soltei errado. Pera, eu vou conseguir, eu vou conseguir. É agora. Ele tá me olhando, ele tá me olhando. É agora, é agora. É agora. Vai, vai. Agora, agora, agora. Fim de mim, não. Ah, soltou errado. Ah, eu não preciso chegar muito perto dele, né? Pelo que eu vi. É. É só chegar, é só jogar reto. Você tentar ficar reto. Não, mira com o seu mouse. Mira. Cuidado, Rui. Pera, 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 pera. Ele prendeu alguém ali. Agora. Boom! Boa demais, Marcos. Ele disse maior. Só cuidado com as daqui dele. Olha, tá enchendo, tá enchendo. Agora. Boom! Não precisa nem chegar perto, ó. É, né? Já tô acertando. Vou ficar só de longe aqui, ó. Ó. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vlooped! Eita, tá ficando vermelho agora a energia. Ai, acertou o outro de novo. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Boom! Ele subiu! Ele subiu! Ele subiu! Isso não podia ter acontecido. Ai, pronto. Ufa. Eu acho que vai dar certo. Ele vai subir de novo, Marcos, não. Meu Deus. Sim! Ah, explosão! Vamos lá. Boom! Vai, 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 vai. Vai, vai. Não! Cuidado, cuidado, cuidado. Zé. Agora, agora. Ele perdeu. Ele perdeu? Não! Ali, 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 ali. Boom! Vamos lá. Ele subiu! Ele subiu! Ele subiu! Vai, faz o ataque! Ele vai subir, não. Faz mais upgrade na sua defesa, porque você... Olha a sua vida. Nossa, a defesa é 11 só. Então você tem que fazer upgrade na sua vida. Eu vou colocar 2 de soco e vou chegar à defesa até 15. Vai. 15 tá bom, vai. Olha a sua vida agora. Pra começar. Vida, 170 e energia, 395. Estamos melhorando. Chegou alguém do time Brancoala aqui, ó. Falou em time Brancoala, temos um grupo oficial dentro do Roblox chamado Time Brancoala. Se você quiser fazer parte, o link tá aqui na descrição. E sabe o que tá aqui na descrição também? O link da nossa loja oficial, onde você encontra os novos fones Brancoala. Olha que style. O fone que a gente tá vestindo hoje aqui é o novo fone da coleção gamer Brancoala, feito em parceria com a Red Dragon. Qualidade impecável, confortável. Tem RGB também. Vocês devem tá vendo aqui, né? O brilho. Temos um microfone. Temos também teclado Brancoala gamer RGB, que é o que a gente tá usando no gameplay de hoje. Para suas partidas no PC gamer ficarem ainda mais style. Temos mouse Brancoala gamer oficial. Também estamos usando. Eu só não vou conseguir levantar ele todo aqui pra vocês, ó. Porque tá com fio. E por último, e não menos importante, temos o mousepad. Olha que legal. O Marcos, Koala Yuffie Azul. Eu aqui. O que vocês acharam? Escreve aí nos comentários uma nota de 1 a 10 o que vocês acharam dos novos acessórios gamers Brancoala. E os acessórios gamers Brancoala você encontra, obviamente, na loja.brancoala.com. Além de, também você encontra nas melhores lojas de informática do Brasil. Loja física e loja online, ok? Dá uma conferida na loja mais próxima da sua casa. Marcos. Hum? Eu tô gostando desse jogo, hein? E se a gente fizesse uma série? Isso é só porque você pegou o Leopold. Óbvio. O que você acha de uma série? Agora que eu tô conseguindo derrotar o Rei Gorila, agora eu fiquei empolgado. Escreve aí nos comentários agora se vocês querem uma série de Bloxfruits. Escreve assim. Quero mais Bloxfruits. Se eu ler muitos comentários escrito quero mais Bloxfruits, eu vou fazer uma série, ok? Agora, já que você derrotou o Rei Gorila, você consegue trocar de mapa. Ah, é? É, olha. Clica ali, clica ali, ó. Pirate Village, agora você é do meu mundo. Encontre um NPC na Vila Pirata. Agora você é do meu mundo. Nastrear. Agora você é do meu mundo. Ah, tá falando que é pra lá, ó. É, você precisa pegar um barco. Nossa, é muito longe. Como que eu encontro um barco? Quer que eu faça uma carona? Ok, te espero aqui. Você consegue vir aqui me pegar? Sim, vou. Eu tô aqui, ó. Aí. Posso esperar aqui? Qual o mundo você é? Hã? Qual o mundo você é, quer dizer? Eu tô aqui onde tá o Rei Gorila, ó, nessa ilha. Ah, ok. Eu sei onde que é isso. E aonde eu tenho que ir é pra lá, ó. Eu tô vendo um barco ali, é você? Aqui eu tô vendo um barco. Ali é eu. Aqui, ó? É. Então você tem que vir mais pra cá. Pra esquerda eu tô. Pra lá. Ah. Eu tô pra lá, eu acho. Quer ver. Não, não é você, não. Não, não é você ali. Deixa eu ver se... Ah, eu tô indo naquela ilha. Você é aqui ou não? Peraí, eu acho que aquilo não é eu. Não, você não tem um símbolo pirata, não. Ah, é, não é. Cadê você, Marcos? Peraí, eu tô vindo. Não, esse tem um símbolo pirata. Ah, ele ali, ó. Símbolo pirata. Não, não. É aquela ilha ali, não é, ó? Que eu tô? É isso aí, aqui, aqui. Eu tô aqui. Aí, ali, ó. Let's go. Entra. Uhul. Senta aí, ó. Let's bora. Ali, ó. Senta. Aqui? É, no lugar perto. Vamos rumo à próxima ilha. Go, Marcos! Tchau, 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 tchau Obrigado.